e a todos os colegas aqui presentes, em particular a vereadora Patrícia Brasil, na pessoa do nosso presidente, Ademir de Barbosa. Salve também o ex-vereador José Manuel Alves Filho, bizarro, que usou muito essa tribuna e acredito ela que tem saudade do amigo. Salve também aqui todos os presidentes e associação, como também a rádio morinho.com, organizada pelo nosso amigo Walter, que está levando esse serviço para todo o Brasil, e o que eu quero dizer para todo o mundo. Como também, como o nosso presidente falou, a divulgadora Moreira também está retranquindo a sessão, as plenárias ocorridas na nossa Câmara. Licença, presidente, eu quero até bom se lembrar, apresentar o nosso ex-vereador da Chacalha, segundo-secretário-vereador Manuel Mizar, e dizer que o mesmo hoje está com o secretário executivo de articulação política. Então, quero parabenizar, juntamente com a Câmara, a posição que ele está recebendo este livro. Muito bom, irmão, na colocação. Parabéns, Isar. Estamos também preocupados com o nosso governo municipal. Pasmem, já vão fazer dois meses e solicitando informações à Prefeitura Municipal do Moreno. Vou aqui ler na íntegra o pedido de informação. Requeiro à mesa diretora da Câmara Municipal, com base no artigo 59 e artigo 169 do Regimento Interno da Câmara, que encaminhe à Secretaria de Finanças o pedido de informação nos seguintes termos. Qual o valor da licitação de caráter emergencial para a merenda escolar, referente ao ano 2013, com as seguintes observações. O valor da licitação para a merenda, qual a empresa vencedora, qual o período compreendido desta licitação, e quantas merendas estão sendo servidas diariamente. O segundo limite, qual foi o valor gasto para a edilidade no ano de 2012, com referência à merenda escolar. E se possível, qual o total de alunos atendidos diariamente no período em questão, ou seja, de 2012. Assinado em 3 de junho de 2013. E até o momento não foi respondido. Eu quero aqui não tribundiar, não querer aparecer, mas eu quero chamar a responsabilidade do nosso prefeito e de toda a sua equipe para que tenham as devidas considerações, senhor presidente. Para que possamos ter o devido respeito com a eternidade e que a recíproca seja verdadeira, pois não é possível nos dias de hoje nós fazermos aqui o poder legislativo fazer pedido de informações, pois o nosso defeito está cercado de pessoas competentes, mas como o Pedro e o Sita falou, de caras novas, e até o momento a nossa solicitação não ter sido atendida. Senhor presidente, eu fico triste com essa situação, mas espero que esse clamor, que essa solicitação seja de imediato e com pedido de desculpa, porque não é uma matéria tão difícil de ser respondida. Por quê? Porque é atual, são coisas atualizadas, eu só peço fazer uma referência entre o ano de 2013 e o valor do ano de 2012 e os alunos que estão sendo atendidos este ano e os alunos que foram atendidos no ano de 2012. Senhor presidente, espero que logo esses caras novos que fazem o assessoramento do prefeito acordem e tenham o compromisso da transparência não com o vereador semelhante de Cesar, é com o poder legislativo que aqui integra os vereadores e acredite que todos envolvidos do melhor propósito para a administração, para que o nosso município encontre o seu verdadeiro caminho de transparência para que não acomode vícios antigos vícios antigos que já foram registrados e que o Tribunal de Contas pedem e clamam para que essas informações por eles mencionadas sejam atendidas e sejam eles as autoridades responsabilizadas. senhor presidente eu faço também aqui um agradecimento pela oportunidade do dia 2 de agosto quando aqui às 19h o Partido dos Trabalhadores se reuniu para discutir a reforma política. foi bastante interessante apesar de um número pequeno mas participou aqui o PPS participou aqui o PLDB na pessoa do Otório do Lube o PPS na pessoa de Campos então e desdobramos inclusive aqui nesse momento senhor presidente eu faço a solicitação de no próximo dia 2 de setembro voltarmos a discutir e convido também todos os líderes de associação até porque o tema é pertinente o tema é atual o tema é interessante para toda a sociedade morenense e inclusive para vocês líderes comunitários e para os nossos pares aqui de diversos partidos que participem não é só o Partido dos Trabalhadores é sim a reforma política e aqui nós formamos um documento e mandamos para o Congresso Nacional senhor presidente eu também fiz uma solicitação ao Tribunal da Justiça para que o mínimo o mais dados para ser atendido no juizado que foi determinado pelo Tribunal de Justiça deve ter que sair daqui cinco horas da manhã porque são poucas fichas para a rua mandou no bairro no bairro de piedade na cidade de Aguadão imagine quase quase trinta e cinco quilômetros esse cidadão tem que ir de ônibus porque muitas vezes são pessoas pobres e que querem seu direito seja reconhecido pela justiça e ele tem que se deslocar para o bairro de piedade às margens da orla marítima da cidade de Aguadão um absurdo um absurdo tanto para o cidadão tanto também para os advogados que compõem aqui a nossa cidade a nossa comarca de Moreno então eu quero também convocar os líderes de associação os advogados os vereadores inclusive o poder executivo para que possamos junto ao tribunal o presidente do tribunal de justiça a instalação de um juizado especial que compõe causas criminais e causas cíveis porque Moreno hoje com mais de 50 mil habitantes fica a percê de uma situação de total de escada do tribunal do tribunal da justiça eu reitero aqui vou com certeza acionar o presidente do tribunal para que ele nos possa receber para que ele nos possa atender e se não pudermos atender nós irmos também com o plano o plano B que seria o plano B que pelo menos a cidade de Vitória de Santo Adão do juizado de pequenas causas fosse ali arranjada para o cidadão Morenense enquanto não inaugurasse o juizado de pequenas causas que é uma questão é uma questão senhor presidente primordial para que possamos ser contemplados e o cidadão Morenense ser atendido dentro da sua comarca e não na comarca de Jagoatão nem no plano B como aqui eu falo na comarca de Vitória de Santo Adão porque a cidade de Vitória de Santo Adão iria amenizar o sofrimento do cidadão o sofrimento dos advogados do qual eu entendo também aqui no juizado na comarca de Móia senhor presidente eu também desconheço também um pedido para que o cidadão Morenense maior de 60 anos fosse também abrangido com a gratuidade foi feito o projeto de lei foi encaminhado ao prefeito e até o momento inclusive colocou aqui o nosso colégio Paulo Gonçalo que em legislatura anterior foi feito e me parece que a coisa continua a merlice mas vamos acordar acredito que essa cara vai saber acordar para que não é de Cesar não tem mais 60 mãos de grava é não é para aquele cidadão pobre aquele cidadão que não tem dinheiro para comprar mão possa se deslocar dentro do nosso município também porque porque toda a cidade já está lá a gratuidade para o cidadão maior de 60 anos senhor presidente finalmente eu quero também aqui registrar o protesto que existe o descaso também no Beró a chuva infelizmente ainda somos pegos de surpresa com mau atendimento com os idosos que ali se dirige para fazer exame e não existe e não existe o que é uma garrafa de café o que é uma bolacha para o cidadão que após ser atendido 9 horas da manhã 10 horas da manhã tomar um café pequeno eu acho que isso não vai pesar em nada no nosso município senhor presidente eu peço o empenho dessa casa para que possamos verdadeiramente encontrar soluções para esse cidadão o café pequeno não é para os vereadores e sim para os cidadãos que procuram ser atendidos que tem que chegar ali em Jinju e ficar muitas vezes até 10 horas até 10 horas da manhã para que seu exame seja realizado concluindo eu agradeço e sei da fé e da força que o poder é dilativo juntamente com o presidente da câmara e demais companheiros para que possamos ser ouvido e ser atendido muito obrigado a todos e aí Obrigado.